E aí, gente, só alegria? Mostrar rapidinho aqui pra vocês como é que ficou o meu jogo de banheiro Jardim de Borboletas. Eu acho que é esse o nome. É o jogo da Débora Tavares, tá, pessoal? Eu não sei se tem vídeo aula, eu fiz através da foto, né? A cliente mandou a foto, eu fiz através da foto. Então, eu fiz do meu jeito, né? Eu usei aqui, gente, o Barroco Decor e Luxo Cor Pérola. Esse aqui é Barbante 8 da Euro Roma, o Cru. Esse aqui é o Azul Candy Barroco Maxi Color, gente, eu não sei, não lembro a numeração das cores, tá? Aqui a gente tem o Duna Azul Candy, o Duna Turquesa, esse aqui é o Verde Folha, é tudo Duna, tá, pessoal? Eu usei aqui o Rosa Bailarina, as borboletas também, gente, eu fiz as borboletas do meu jeito, né? Com as pérolasinhas, só fiz maior. Eu já fiz, eu faço as minhas, gente, só que eu fiz um pouco maior aqui, né? As asinhas, né? Os botões também, gente, os botões, se vocês procurarem no YouTube, botão de rosa, né? Vai ter lá, vai ter várias borboletas. Essa flor aqui, gente, é da Débora Tavares, porém eu fiz um pouco diferente, gente. Eu não faço aquela última carreira aqui, gente, né? Sei lá, eu não curto muito, tá? Eu também faço um pouco diferente aqui o meu miolinho, mas assim fica praticamente quase tudo igual. Então, eu tenho aqui, já falei as cores, gente, esse aqui é o Rosa Bailarina, esse aqui é um azul mesclado, esse aqui, o nome da cor é Cor Boneca, mas vocês podem usar qualquer um, né, pra gastar fio. Eu tentei fazer o mais parecido possível com a foto, né? Já que é uma encomenda. E ele ficou assim. Ele não é difícil de fazer, né? Como eu disse, eu fiz através da foto. Porém, gente, fazer todas essas aplicações, gente, dá um trabalho. Eu não gosto muito porque a flor fica bem alta, né, pessoal? Mas, enfim, é uma encomenda, então... Essa flor aqui é maior, tá vendo? Ela tem uma camada a mais de pétalas. O tapete também tá grande, né? O meu aqui ficou 90 por 50. A cliente sempre compra, né, peças maiores. Meu pé do vaso, eu fiz com os detalhezinhos, né, aqui, tudo bonito. E ficou assim. Então, os botões aqui, né, gente, eu fiz maior, tá vendo? Aqui eu fiz menorzinho pra tá certo, pra encaixar aqui, né, dentro do espacinho. E ficou assim. Meu tampo, gente, eu faço os tampos grandes, tá? Mas dentro aqui, gente, ó, fica assim, ó. Tá? O biquinho fica todo caidinho pros lados. Então, é isso. Passando rapidinho pra mostrar. Falei todas as cores, né? E é isso, gente. É um modelo de luxo, né? Eu quero fazer um rosa dele, porque eu tô com uns rosa aí pra gastar. Eu só não sei se vou fazer com essa flor, né, gente? Porque eu vou fazer ele na pronta entrega. E, às vezes, eu tenho muita dificuldade, né, gente, pra vender, porque a flor, ela fica bem alta, mas ela é bem linda, né? Mas, enfim. E é isso. E bora projetar. Até mais, gente. Beijos. Beijos.